Música Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Yery Flash. Aquele momento da semana que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Hoje o nosso primeiro artigo é do João Luiz Mauade, ele trata de uma questão muito séria, sobretudo no Brasil, que é o inchaço na quantidade de legislação que nós temos. O artigo se chama O raciocínio é muito simples, a quantidade excessiva de legislação faz com que sequer, em primeiro lugar, a população consiga apreender Todo o arcabouço de leis que existem, leis que se intrometem em todos os tipos de assuntos, ocupando um espaço que poderia ser ocupado pela sociedade espontaneamente Engessando o ritmo, a dinâmica da vida em sociedade Ao mesmo tempo, os próprios fiscalizadores não têm a total apreensão de todo esse arcabouço E esse quadro facilita a que a aplicação ou não de uma determinada lei ou de determinado conjunto de leis seja definida ao arbítrio de quem julga e de quem fiscaliza E facilita a que essa aplicação seja diferente de acordo com o alvo que se está julgando, que se está fiscalizando Então, a igualdade de todos perante a lei, que é um princípio fundamental do pensamento liberal Fica ameaçada e fica em risco diante desse inchaço do Estado As autoridades instituídas passam a ter o poder de decidir quais das normas em vigência, em teoria, serão efetivamente aplicadas E contra quem elas serão efetivamente aplicadas e contra quem não serão aplicadas Então, limitar leis, que faz parte do escopo da necessidade de se impor limites ao tamanho e à dimensão do Estado e da sua atuação É fundamental, é a bandeira do nosso Instituto E é nessa mesma linha, nessa mesma preocupação, que vai o artigo histórico do Ogilhem Uma das grandes figuras da história do IELE, que atuou junto com o nosso fundador, Donald Stuart Jr. Com o título Por que precisamos urgentemente impor limites ao governo? Urgentemente, isso foi escrito faz tempo, já que o Ogilhem já não está mais entre nós Continua sendo a premente necessidade do Brasil a redução do tamanho do Estado Uma coisa tem a ver com a outra, a diminuição em si do tamanho da máquina e a diminuição do arcabouço legal Isso tudo está conectado, está ligado Porque a crítica que o Ogilhem faz é ao excesso do recurso à solução política Solução, portanto, que passa pelo Estado para os problemas em vez das soluções espontâneas Da sociedade, das soluções do mercado O que também motiva esse mesmo excesso de recurso a essas soluções políticas e estatais Motiva também esse excesso de leis O próximo artigo trata de um tema que nós vamos deixar em suspenso Porque nós vamos voltar a abordá-lo mais para o final do Flash de hoje Que é a questão do Danilo Gentili É um artigo do Roberto Rachevski O papel dos comediantes em uma sociedade intoxicada A gente vai voltar a esse assunto mais à frente Porque tem mais dois textos que tratam desse mesmo tema Antes disso, como esse tema é um tema que remete à questão do arbítrio, do autoritarismo A gente tem um dos claros e explícitos defensores do autoritarismo, do arbítrio Do inchaço do Estado, do qual esse autoritarismo e esse arbítrio decorrem Na nossa política, que é o pedetista Ciro Gomes Uma figura que foi entendida por uma parcela do público Uma parcela do eleitorado até nas últimas eleições de 2018 Como representante moderado na política brasileira Que seria uma alternativa equilibrada Sabe-se lá como chegaram a essa conclusão Uma alternativa equilibrada ao presidente eleito, Jair Bolsonaro E ao PT, que estava representado na eleição pelo senhor Fernando Haddad Essa alegação se prova falsa muito facilmente por alguns sinais E eu elenquei alguns no meu artigo Ciro Gomes ataca novamente Ele quer quebrar tudo Ciro Gomes que já havia dito durante a campanha Que a direita neonazista apoiada pelo imperialismo americano É que estava proporcionando a oposição à ditadura Do Nicolás Maduro na Venezuela Uma injustiça tremenda com os venezuelanos oprimidos pela tirania bolivariana Ele agora diz que o governo Bolsonaro Na campanha, o Bolsonaro foi financiado por uma direita sionista internacional Aí fica uma questão paradoxal Desse tipo de discurso conspiracionista A direita é sionista, ou seja, judaica Ou ela é nazista? Como é que pode as duas coisas darem junto? Mas a grande questão do Ciro Gomes recentemente Além dessas declarações paradoxais, contraditórias É que ele falou que se os bancos públicos fossem privatizados A própria autonomia do Banco Central Para ele já é um absurdo, inominável Isso justificaria quebrar tudo Ir para a rua e quebrar tudo É um tipo de declaração subversiva Que não cabe para quem pretenda viver numa ordem democrática Numa ordem civilizada E agora sim, sem que nós defendamos quebrar tudo Como o senhor Ciro Gomes defendeu Certamente motivos reais de revolta Não a autonomia do Banco Central Motivos reais de revolta São os atentados cometidos nos últimos dias no Brasil À liberdade de expressão E o caso do Danilo Gentili Que foi motivo do artigo do Rachev Nós voltamos a ele Porque tem mais dois textos sobre esse assunto É um desses casos E é muito sério Para o pensamento liberal Para o liberal que se preze A sua necessidade Seu dever de defender a liberdade de expressão Os artigos são do João César de Mello Com o título É muita coisa errada nesse país E do João Luiz Mauade novamente Com o título Danilo Gentili, Maria do Rosário E a liberdade de expressão Vocês já devem ter ouvido falar no caso Já faz algum tempo Isso foi em 2017 O Danilo Gentili recebeu uma moção de censura Oficial da deputada petista Maria do Rosário Por ele ter feito ali ataques a ela Nas suas redes sociais A moção de censura oficial do Estado Danilo Gentili não aceitou aquela moção Respondeu com uma provocação Em protesto Ele gravou um vídeo esfregando Rasgando a moção de censura Esfregando as partes dela Nas suas partes íntimas Isso A gente não vai discutir aqui O gosto do protesto Ou da piada que ele fez no vídeo Isso é uma questão Que cada um vai julgar como queira Mas o fato é que A Maria do Rosário Entendeu que ela foi ofendida Que ela foi injuriada Com esse gesto E ela entrou com o processo E o Danilo Gentili foi condenado A prisão A prisão Por causa disso A falta absoluta De senso de proporções De senso de limites Do poder judiciário Da Maria do Rosário também Mas do poder judiciário Em perpetrar uma condenação como essa O que leva Alguns dos artigos Tocam nisso E nós temos visto Muitos liberais tocarem nisso Leva a necessidade De se fazer uma discussão Uma reflexão Sobre os limites Do tal do crime de injúria No Brasil Na mesma semana Em que nós temos aí O STF Também censurando A revista Cruzoé Ligada ao site O Antagonista Por publicar uma matéria Mostrando uma denúncia Contra um documento Que consta uma denúncia Contra o ministro STF Dias Toff Quer dizer O Brasil vive um momento complicado Em que há assaltos À liberdade de expressão De todos os lados Dentro do poder judiciário E nós precisamos ficar Atentos seriamente Quanto a isso Não podemos deixar passar Esse tipo de autoritaria E finalmente Para aliviar a tensão Um artigo Do Rachevski A insuperável eloquência De Glória Álvares Que é um elogio A ativista liberal Libertária Glória Álvares A ativista guatemalteca Que concorre à presidência Da Guatemala Esteve aí no Brasil Participou de vários eventos Divulgando aí Suas ideias liberais Estabelecendo um contato Enriquecedor Entre o pensamento liberal Da América Hispânica Dos países Do continente E aqui O movimento liberal brasileiro Esse foi o nosso flash De hoje Eu espero que vocês gostem Dos artigos E semana que vem Estaremos de volta Afinal de contas Para nós Você É a parte mais importante Da sociedade Até a próxima E aí E aí